Olá, bonitas, bonitas! Tudo bom com vocês? Gente, hoje assim, é um vídeo totalmente diferente. Eu tô, tipo assim, louca, 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 louca. Faz 15 dias que eu estou esperando por esse dia, que eu fui lá fazer avaliação. Falaram pra esperar mais 15 dias, os 15 dias se passaram, e é hoje. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Pra vocês não perderem nenhum vídeo, e compartilha com todos os seus amigos. Eu tô me arrumando pra ir lá agora, mas, gente, eu vou mudar a cor do meu cabelo. Eu acho que essa cor combina comigo, que todo mundo tá falando, que acho que vai ficar bonito. Vocês vão me acompanhar, é claro. Então eu vou terminar de me arrumar aqui, acordei 5h40, lá é só às 8h30, só que eu tenho que sair de casa às 8h. Então, tipo, acordei 5h40 porque pediram pra eu hidratar o meu cabelo. Antes de... Eu não sei se eles vão fazer outra hidratação lá, a gente vai ver lá. Eu vou fazer lá com o Nardelli, gente, que ele é, tipo assim, maravilhoso. Ele é um... Nossa! Ele é perfeito, entendeu? Tipo assim, se vocês tiverem oportunidade, vão lá. Eu sei que vocês vão ficar apaixonadas, tá? Gente, eu tô muito nervosa. Hoje eu não consegui dormir direito. Foi difícil. Gente, vamos. Tô me tremendo aqui toda. Só que eu tenho que terminar essa maquiagem, senão não vai dar tempo de ir lá. Gente, já estou aqui embaixo. Pronta. Mamãe tá ralando queijo. Falei que é 300 gramas de peixe de peru. Meu Deus. É sério, é 300 gramas, Nardelli. Você ralou não, você cortou. Cortei. Mas olha, eu sei o tanto de atar. Como você vai misturar um no outro? Mô, é amigo? Vamos misturar tudo, mô. Mas você precisa de parada? Aham. Muxi, que dia tá acontecendo isso aqui, mãe? Eu não sei. Eu tô me tremendo. Não tá vendo? Ela tá querendo assim no colo. Ai, você só deve vir. Ai, achou a mãe. Fala, vem, mãe. Que isso, velho? Roubando dinheiro? Gente, eu só... Eu tô com queijo, né, Mônica? Gente, estamos indo agora pro Nardelli. Meu Deus do céu. Vê, eu tô muito nervosa. Mãe, o que você tá? Eu tô normal. Tá normal? Tô. Eu não tô normal, não. Gente, agora a gente tá esperando um pouquinho aqui na sala de espera. Gente, olha que confortável. Tem uma salinha de espera, gente. Você já virou isso? Nunca vi não. Licença. Eu vou ficar do lado da minha mãe. Mãe. Mãe, tô tremendo. É frio. Certeza, né? Com certeza. Tipo, eu tô muito confiante que vai ficar bonito. Mas dá nervoso. Né? É normal, né? A mamãe vai tonalizar o cabelo dela, gente. Vai pintar as mexinhas dela coloridas. É, nós vamos continuar na espera do Nardelli. Gente, vamos cuidar. Tem que te dar uma calmada, né, amiga? Relaxar. Sim, amiga. Gente, o pior é que eu tô muito nervosa. Tá nervosa por quê, Nardelli? Você tá nervosa por quê? Será que você tem o direito de ficar nervosa? Sim, eu tenho. Então tá bom, né? Gente, o Nardelli veio me buscar, gente. Aí eu já coloquei o... Como que é isso aqui, amiga? Kimono. O kimono. Vai começar. Gente, gravamos aqui. Um ano de vídeo gravei duas transições, né? Pra se alguma der errada, a outra vai dar certo. Vamos. Eu espero. Já tô sentada aqui e daqui a pouco a gente vai começar. A gente vai fazer uma linha de cabelos mais naturais na raiz. Você já tem um cabelo claro, não tem necessidade de retoque. Fazer aqueles pontos de luz, igual você mostrou. E daqui pra baixo a gente vai fazer um efeito um pouco mais claro, tá? Tá muito brancão. Cabelo um pouco mais leve, dourado. Pra você ficar mais iluminado. Ponto. Aí com o tempo, se você for se adaptando a isso, se você quiser clarear mais, a gente faz outras transformações. A gente vai enxaguar agora, lavar, depois secar e eu acho que vai ficar pronto, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho mais, hein? Olha esse cabelo, meu. Quem disse que esse cabelo vai ficar bonito, hein? Deixa eu mostrar pra lá. Tá parecendo o Taz, não tá? Tá, Taz, mania? Não sei o que. Não, tava botada aqui do lado. Mas é de velho, mas é de velho! A loirona chegou. Gente, tá matizando agora o meu cabelo. Com isso eu vou comer. Todo mundo já comeu, bem me esperou. Vamos ver agora. Nossa, tá com fomeu, hein? Tá bom. Se eu não souber até agora, acho que vai ficar bonito. Bonito. Não pedacei. Não pedacei. Galera, estamos enxaguando o cabelo. Aí, amiga, o que você vai fazer depois? Não entendi nada. Depois eu vou fazer um tratamento. E vou te levar lá no outro tratamento. Lá, aquele lá de fazer vapor, sabe? Mas, tipo, isso aí mesmo. Micromiste. Nem tô vendo como tá ficando. Vou ver só depois. Nervosa, gente. Nervosa. Vamos ver como isso aqui vai ficar. Nossa, a pele tá parecendo o Albert Einstein, isso aí. Tô tô arrepiada. Mentiroso! É mentira dele, né? Quero só ver quando estiver seco. Nossa, ele tá mara. Maravilhoso! Maravilhoso! Amigo, arrasou na maquiagem. E aí? Eu amei! Agora não vai ficar loira pra sempre? Sim, né? Amiga, arrasou. Arrasou. Eu quero mostrar a minha mãe. Mãe! Que linda! E aí? Que linda! Eu não sei! Deixa eu ver! Você gostou? Eu amei! Ai, se falar que não gostou, né? Você acha que ela tem que voltar a ser morena ou não? Eu odiei, tá? Eu odiei! Não, eu tenho certeza que você não odiou. Até o jeitinho de falar. Eu acho que ficou super bonito, combinou, ficou sensacional. Trouxe uma iluminada pra essa jovem que olha... Agora o medo é viciar, viu mãe? Ah, né? Daqui pra frente eu vou ficar mais loira. Eu não sei quem vai. Cadê a Nath? Saiu, tô de salvação. Nossa, ficou muito lindo. Eu amei! Quem fez? Quem fez? Quem me fez? Ah, eu não sei. Me conta depois. Me conta depois. Me conta, eu faço o Insta depois. Me faço o Insta. É lindo. Já perdi o pessoal seguindo ele no Insta. Gente, pelo amor de Deus, segue. Segue. Olha isso. Segue, segue. Olha isso. Olha isso, eu não sei. Olha isso, olha isso. Olha isso. Esse aqui é o Insta dele, tá? Bora seguir. Gente! Amigo, você arrasa muito. Olha que coisa mais linda. Lembra da naturalidade que eu falei da raiz? Aham. Olha. Daí dominada. Eu tô passada, chocada. Natural a raiz. Se o cabelo crescer, não vai fazer marcação nenhuma. Mamãe, tchau. Tô muito linda. Meu Deus, aguenta, cara. Eu aguento, tá? Música Tati, tá preparada pra fazer a bicha? Tô. Tô. Isso aí. Então vai. Amigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tô fora! O que é essa estranha? A Tata! Depois eu entro com o Tata Não posso falar agora não, tô no helicóptero Minha amiga! Nossa, vai vir sim! Música É isso, entendeu? É simplesmente isso, o que você vai falar na abundância? Porque eu simplesmente amei Deixa o seu gostei, se inscreve Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo E compartilha com todos os seus amigos Um beijo Tchau, até o próximo vídeo